Caio tão bem teu rosto nu, sem mascarais O que veste só esconde quem tu és A verdade se perdeu nos confins do teu ser E tentando te encontrar terminei por me perder Mascarado, não sei se és assim por querer Ou se são destroços empilhados em ti Submerso uma cidade perdida Em si Alma nua és a face mais tua Mas insiste em deixar adormecer Mascarado, não sei se és assim por querer ou se são destroços Em piados em ti Submerso uma cidade perdida Em si Em piados em ti Submerso uma cidade perdida Mascarado, não sei se és assim por querer ou se são destroços Mascarado, não sei se és assim por querer ou se são destroços Em piados em ti Submerso uma cidade perdida Submerso uma cidade perdida Submerso uma cidade perdida Submerso uma cidade perdida Submerso uma cidade perdida